Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Antes da gente começar a gravar, a falar o nosso vídeo, já peço pra você que tá chegando aqui no canal. Pra quem não me conhece, sou a Luciana Costa, do canal Aqui Crochetando com a Lu. Já vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, dar um like aí pra fortalecer o nosso canal, e ativar o sininho aí pra não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos assim que eles forem postar. Então, gente, o vídeo de hoje eu vim trazer pra você, que é crocheteira, que já crocheta aí, e que faz seus tapetes, e sobra aquele monte, ó, tá vendo? Aquele monte de restinho de barbante, e você não sabe o que fazer com o restinho do barbante. Então, hoje eu vim dar uma dica bem legal pra vocês que, que às vezes fica com dúvida, aí eu, o que é que eu faço? Eu faço tapete econômico? Eu faço o quê? E você também que precisa, às vezes quer fazer um tapete maior, grandão, e não tem barbante suficiente. Gente, isso aqui, ó, essas sobras de barbante, esses restinhos, eu tô saindo assim porque tá atrás de mim, esses restinhos de barbante, essa aí sobra aqui, dá pra gente fazer um tapete lindo, bem, é, tipo, com sobrinhas mesmo, mas que fica super lindo, e dá pra fazer um tapete grande, dependendo da quantidade de barbante, de restinhos de barbante que você tiver aí na sua casa. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês. Gente, eu tenho esta quantidade aqui, tá? Ainda são esses restinhos, ó, tá vendo aí, dá pra ver, né? Tô saindo aí do vídeo pra vocês verem. Ainda tem essa quantidade aqui, esse restinho. E eu vou mostrar pra vocês agora o que eu já fiz com os restinhos de barbante, que eu venho fazendo e vou guardando. Porque eu não gosto de guardar cones de barbante com esses pouquinhos, sabe? Eu sou aquela pessoa que não tem onde colocar muito restinho de barbante. Se você também é aquela pessoa que não tem onde deixar os seus, as suas sobrinhas, eu mal tenho, gente, onde colocar os meus, os meus, os meus cones grandes, os cones cheio novo. Imagina esses cones que sobrem, esses restinhos, que eu não sei o que fazer com eles. Então, como eu não sabia, tava assim, sabe? Aí, o que eu faço com esses restinhos de cone? Aí, eu fui fazendo, fui fazendo uns hexágonos, aqueles hexágonos que é bem facinho de fazer. E foi igual, tipo, sobrava um pouco, eu fazia, a quantidade que dava pra fazer, eu ia fazendo e ia deixando lá. Porque eu não queria um tapete pequenininho, eu queria um tapete maiorzinho. Aí, eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu já fiz de hexágono, e eu vou montar o tapete, vou emendar, fazer a emenda de todos os hexágonos, deixar ele montadinho pra vocês, pra vocês verem que fica um tapete lindo e super, tipo, sabe, que você não gasta quase nada e fica muito lindo, e dá pra você colocar na sua sala, no seu quarto, onde você quiser, tá bom? Vou mostrar pra vocês a quantidade que eu já fiz de hexágono. Ó aqui, gente, olha a pilha que tá, ó, tá vendo? Vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha a pilha que tá aqui, os hexágonos que eu já fiz. Eu tenho aqui 41 hexágono, tá? Olha a quantidade que tem. Gente, eu não fiz isso assim, sabe? Tipo, tudo de uma vez. Eu fui fazendo, entre um trabalho e outro que eu ia fazendo, aí eu ia, pegava e fazia uns, ó. São esses aqui, os hexágonos, gente, ó. Eu fiz, já tem 41 aqui, mas eu vou fazer mais com esse resto desses barbantes que tem aqui, esse restinho, eu vou usar eles todinho, até acabar o último, acabar o restinho, eu vou fazer todos eles. E vou emendar aqui os hexágonos, vou emendar pra vocês verem depois como que foi que eu fiz a distribuição das cores pra ficar legalzinho, bonitinho, pra ficar um tapete bem legal. Eu vou fazer a distribuição das cores bem feitinha, sabe? E vou montar o tapete. E aí, vocês vão ver que dá pra fazer com esses restinhos de barbante pra gente não ir acumulando o cone. Eu vou usando ele, os restinhos de barbante, fazendo esses hexágonos e guardando. É uma ideia que você pode fazer aí, ó, fazendo aqueles quadradinhos da vovó e vai guardando, deixando ele já prontinho. Aí, quando você tiver uma quantidade suficiente do tamanho do tapete que você quer, você vai e monta seu tapete, porque você não perde tempo, não perde os seus restinhos dos seus barbantes, nem fica acumulando ali no canto parado. Eu pensei assim, nossa, eu tô com um monte de cone parado ali acumulando, eu vou fazendo isso. E foi isso que eu fiz e deu certo. Agora, eu tô com esse monte de hexágonos. Gente, agora só penso. O que é que eu penso? Eu não sei se toda crocheteira é igual a eu, mas algumas eu acredito que sim. O que eu penso mais aqui, adivinha o que é? É o arremate. Gente, esses arremates aqui me dão dor de cabeça. Mas, o que é que eu vou fazer? Infelizmente, pra mim não perder os meus restinhos de barbante, eu vou ter que fazer os arremates. Vou ter que me, sabe, me matar aqui nos arremates. Ficar uma tarde inteira só fazendo arremate, porque aqui vai ser arremate até umas horas. Quando eu fizer, montar tudinho pra fazer os arremates, eu sei que eu vou chorar um pouquinho e vou sofrer. Mas, depois o resultado, quando a gente ver prontinho, fica lindo, né, gente? O resultado fica maravilhoso. Aí, eu vou fazer o tapetinho, vou montar. Aí, depois eu mostro pra vocês ele montado, tá bom? Se não der pra mim, é, eu vou montar, eu acho que eu vou montar de hoje pra amanhã. Eu vou colocar nesse vídeo ainda. Eu vou montar e trago ele montadinho, prontinho, pra vocês verem o resultado do que eu fiz com os meus restos. Foram restos mesmo, viu, gente? Não foi, tipo, um monte, não. Foram restos mesmo. Pra vocês terem ideia, tem uns desses aqui, que só tem dois E3. Tá? Dois E3 de uma cor. Por quê? Porque tinha restinhos, sabe? Restinhos mesmo. Ainda tem esses restinhos aqui, ó. Aí, são eles que eu vou utilizar ainda, pra fazer mais alguns, que eu ainda preciso pra montar o tapete. Ó, joguei aqui eles, fui colocando a minha pilha no chão e fui organizando um por um, tá? Colocando uma cor conforme a cor que eu queria. Fui deixando aí organizadinho, pra depois que eu organizei todas as cores, fiz do jeito que eu, no ponto já certo, deu emendando, tá? Cada cor com cada cor. E aí, eu fui separando pra poder emendar. Aí, eu passei aí um tempão, gente, só pra colocar as cores, as cores certinhas. Pra não ficar cores repetidas, uma grudada na outra, eu fui colocando uma cor de uma, outra cor de outra. Pra nenhuma cor pega igual, pegar com a outra. Resumindo, gente. Fiquei emendando, emendando, e não consegui terminar de emendar, e pra trazer ele prontinho pra vocês, tá? Eu vou, e depois eu mostro aí como que ficou o resultado. Eu vou fazer um outro vlog com ele pronto, tá bom? E mostro pra vocês. Mas, por enquanto, vocês estão vendo aí, ó. Eu colocando as cor, dá pra ver mais ou menos como que tá ficando. Que tá ficando bem bonitinho, né? As cores tá ficando, ó. E como já tá dando um formato legal do tapete. Depois que eu fiz isso aí, eu fui ainda fazer mais alguns hexagos no que faltou, pra ficar do tamanho que eu queria, do jeitinho que eu queria. Aí, então, não deu pra mim trazer o tapete pronto, pra vocês verem ele já emendado. Mas, dá pra você ter noção aí, só vendo como que eu tô colocando ele aí no chão, ter noção como que ele ficou, né? Em outro vídeo, eu faço pra vocês, tá bom? Eu mostro pra vocês um outro vlogzinho, eu mostro ele já prontinho, já todo feito, tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi mostrando aí o que eu faço com as minhas sobras de barbante. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem aí um like, tá bom? Compartilhem aí com o máximo de pessoas que puderem. E deixem aí nos comentários o que vocês fazem aí com a sobrinha de vocês, tá bom? E deixem aí com a sobrinha de vocês.